Se vais conduzir... Estás convocado! Se estás a trabalhar... Estás convocado! Se vais... Estás convocado! Juro que não o conheço, só da tua visão. Também tu estás convocado para a seleção Defende o Sabor da Responsabilidade. Mais sabor, mais responsável, mais Sagres Zero! Bem-vindo à seleção Sagres Zero. A cerveja sem álcool número 1 em Portugal.